Bom dia, meus queridos! São as seis horas e três da manhã e vamos começar o dia com o pé direito. Todos os dias às seis da manhã já virou um hábito pra gente, né? E ontem foi um dia sensacional. Você já conseguiu ver os petistas no seu grupo de WhatsApp? Porque tem... Procura-se um petista. Tá tudo desaparecido. O dia de ontem foi tão ruim pro petista que o petista não teve coragem de responder as nossas mensagens nos grupos de WhatsApp. O dólar subiu, a bolsa afundou, papagão, briga entre o partido. Meu amigo, o petista tomou o dia off no dia de ontem, não conseguia encontrá-los. Ah, meu Deus! Hoje vamos falar sobre isso. O reviravolta. Oposição requisita busca e apreensão das imagens do Dino. Olha só a oposição colocando busca e apreensão para pegar essas imagens. O que o Dino tá lutando tanto pra esconder? A CPMI tem poder de polícia e tem que ir lá e arrancar essas imagens. Não é ficar arrumando conversa mole. Tem que arrancar logo. É poder de polícia. Então esse vai ser nosso assunto principal. Vamos falar um pouco também da questão do fotógrafo ontem. Vamos dar um giro de notícia. E nós vamos fazer um negócio hoje, né? Durante toda essa semana, os vídeos serão de 22 minutos. Não sei por que 22. Mas vamos tentar. Vamos tentar fazer todos os vídeos do momento que eu começo a falar e terminar 22 minutos. Vamos ver se a gente consegue. Valeu! Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos aí do grupo de WhatsApp, de Telegram. Jogue em todos os grupos para que a gente possa abrir a mente de mais e mais pessoas nesse nosso Brasil. Se você não deu o seu joinha, dá o joinha. A nossa meta sempre é chegar a 10 mil joinhas. Se você quiser se tornar membro aí do nosso time, né? Clube de membro. Torna-se membro lá. Ajuda a gente. E vamos que vamos que vamos. Vou começar com isso aqui, né? Isso aqui é uma coisa interessante que eu preciso trazer de volta sobre o Alexandre de Moraes. Olha só isso aqui. Desde que a agressão veio a público, a gente condenou a agressão Alexandre de Moraes. Hoje, de novo. Só que a gente foi apurar a programação de Moraes na Itália. Ele descobriu esse negócio, essa história inacreditável. Que o ministro que combate as fake news. O ministro que mostra seu lado mais furioso contra o negacionismo, o terraplanismo, contra a empulhação. Esse ministro é convidado por um grupo que espalhou fake news. Que lucrou com a fake news. Que foi condenado por fake news. Fake news e covid. E ele aceitou o convite. Levou a família junto. Não dá pra acreditar. Não é ilegal. Mas não pega bem de jeito nenhum. Tem que dizer que Moraes é regra nos tribunais superiores. Exceção é a Rosa Weber, que não aceita convite desse tipo. Aliás, se você quiser ganhar dinheiro em Brasília, quem sabe montar uma agência de viagem só pra atender togado brasileiro que viaja pra falar no exterior. De repente fica rico. Togado Express. Tô querendo criar, hein? Togado Express. Fazer uma agência de viagem. Togado Express. Você consegue os seus tickets mais baratos se você for um togado. Cara, inacreditável, né? Porque eu falei pra vocês, eu venho falando pra vocês que é uma coisa que já virou modinha no Brasil. Fábio, o que é isso? Olha só. Ontem nós tivemos um dia de total desespero petista. O PT derretendo, os petistas escondidos, sumidos. Hoje, certamente, vai sair uma bomba. Vai sair um escândalo. Porque é assim que o Lula funciona. Sempre quando ele vê que alguma coisa está botando o foco, o canhão em cima dele, o Lula cria uma cortina de fumaça. Ele cria algum escândalo. Ele cria alguma coisa pra que a mídia, né? A mídia, como eu falei pra vocês, é como que pertence ao Lula. Não sei pra que o Lula quer criar a TV PT, se você já tem a TV Globo, que é o petismo no momento. Eu sei que a Globo... O Lula sabe. Ele tá criando a TV PT porque a Globo vai mudar de time. A Globo vai pra cima do Lula daqui a pouquinho. É só terminar esse negócio do dia 8 aí que a Globo vai apontar o canhão. Mas o ponto é esse. É esse. Pelo amor de Deus. Você não tá... O Alexandre de Moraes... Cadê as imagens? Cadê as imagens que eles iam trazer da Itália? Que o filho foi agredido? E que aquilo... Cara, entendeu? Você fala assim, tudo bem. Aconteceu? Tudo bem. A gente precisa ver as imagens. E o que nós sempre falávamos era o seguinte. Pô, briga de aeroporto em todo dia. Se toda briga de aeroporto fosse parar no STF, pelo amor de Deus, não há STF que atura tanto problema. Então o que acontece? Aí falaram, falaram que as imagens iam chegar, mas o professor italiano... Então começando... Como é que você vai explicar pra uma polícia italiana que você quer um vídeo? E o vídeo por quê? O que aconteceu? Porque a cabeça da polícia é... Poxa, aconteceu alguma coisa de terrorismo? Aconteceu... Não! O que aconteceu? Um bate-boca... Peraí, 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 peraí. Vocês querem que a gente vá por todo esse processo pra pegar imagens pra dar pra vocês por causa de um bate-boca? Então por isso que tá demorando. Cadê as imagens? Então você vê que sempre quando o PT tá derretendo, cria-se uma cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça. Então vamos esperar que hoje ou amanhã vai surgir alguma coisa? Já vai surgir. Vai surgir alguma coisa. Hoje e amanhã vão criar uma narrativa, algo para tirar o foco de que esse governo está derretendo. É basicamente isso que vai acontecer. Agora vamos aqui, entrando na matéria principal, vamos ver aqui o nosso... Olha o Nicolas aqui. ...objetivo aqui, senhores, no seguinte sentido. Todos os senadores aqui, anteriormente, disseram algo bem claro. Já não bastasse a esquerda sequestrar a CPMI, que é um instrumento da minoria. Agora ela conta com a ajuda também do ministro de Estado. Um ministro de Estado que não quer ceder as imagens de um Ministério da Justiça que tem uma visão privilegiada da praça dos três poderes. Hoje, conforme foi dito aqui, houve uma situação, uma fala emblemática do fotógrafo da horta esquerda. Ele disse, olha, eu cheguei no estacionamento do Ministério da Justiça e vi com os meus olhos e fotografei sim. Ele dá essa resposta. Ali, a Força Nacional de Segurança. Ou seja, o que é que está acontecendo com a CPMI? Nós temos aqui, eu tenho aqui ao meu lado, o senador Magno Malta, que por diversas outras CPIs que trabalhou, nunca mendigou pedido de acesso a nenhum outro órgão. Porque a CPMI, ela tem os seus próprios poderes de investigação. Então, o que eu vejo aqui hoje é que o presidente Arthur Maia foi desmoralizado sim, mesmo não dizendo, mas foi. A própria CPMI, com os seus parlamentares, foi desmoralizada e foi desrespeitada. Porque não há que se pedir para tais órgãos fazer com que envie as imagens. Afinal de contas, nós não somos uma comissão parlamentar de inquérito. Nós não estamos ali para poder investigar. Nós, hoje, como oposição, estamos fazendo um trabalho para todo o Brasil ver de que nós não temos nada a esconder. Pelo contrário, votamos os requerimentos, inclusive, propostos pela relatora, que é amiga do Flávio Dino, com o intuito, com uma passimônia de queremos ver até onde essa investigação vai dar. Queremos que as coisas estejam claras. E houve quase que um desespero coletivo quando dissemos para poder convocar o diretor da Força Nacional de Segurança. Ou seja, há uma investigação aqui, de fato, mas uma investigação seletiva. E o que nós, basicamente, estamos querendo fazer é com que essa CPMI seja algo verdadeiro, algo claro, com transparência, que haja uma investigação séria e não somente uma investigação seletiva, onde amigos são colocados no oculto e os possíveis inimigos são rotulados de terroristas. Nós temos, por exemplo, uma filmagem de todo o trajeto. Eu esqueci o nome dela, mas que o sobrenome dela, por coincidência, é Brasil, onde ela entra, ela vem até aqui, entra dentro do Senado e ela comete o incrível ato terrorista de orar durante 10 a 15 minutos. Essas pessoas estão sendo rotuladas de terroristas e, enquanto isso, muitas estão presas, muitas estão presas com a sua tonoseira eletrônica e pessoas de esquerda estão usando a CPMI não para poder investigar, mas para poder fazer uma narrativa falsa de um mentor intelectual enquanto as pessoas estão presas. Então, mais uma vez, eu deixo aqui uma frase que é para poder tocar o coração, inclusive, dessas pessoas que estão ali usando isso como palanque político. A justiça tem pressa. Muitas das pessoas ali, como o Magno, por diversas vezes esteve ali, eu não pude ir mais de uma vez porque não foi me concedido autorização para ir ali na Comé e na Papuda, mas pessoas que têm autismo, pessoas que eram moradores de rua, crianças ficaram durante horas presas quase que numa tocaia, pessoas tiveram que fazer banheiro químico improvisado, idosos, pessoas com câncer e simplesmente não há nenhum pio a respeito disso. Então, não há que se falar que nós, como oposição, não estamos, talvez, fazendo um trabalho em vão. Nosso trabalho não é em vão porque aquele que luta pela verdade para esclarecer os fatos jamais trabalhará em vão. Essa aqui é a minha forma. Cara, muito bem, né? Muito bem colocado. E o que nós falamos, né? Uma das melhores falas, uma das melhores que aconteceu durante toda essa CPMI foi o carinha lá do Partido Comunista. Se você não assistiu aquele nosso vídeo ainda, é um vídeo meio extenso, só são 30 minutos, mas, cara, você tem que assistir. E lá no nosso grupo de WhatsApp colocamos o vídeo para você ver na íntegra, mas você pode ver com análise nossa junta. Cara, é muito importante, foi o que ele falou. A própria esquerda raiz já viu que aquilo ali é uma farsa. É uma farsa. Uma senhora que trabalha de manicure é terrorista, como é que é? O rapaz que é autista, terrorista. Então, isso aí foi uma farsa, entendeu? Então, o que eles querem fazer, o governo, é encontrar um líder, né? Só que não existe esse líder. As pessoas foram, a maioria, muitas das pessoas estão ali, não tem dinheiro nem para pagar o advogado. São pessoas pobres, sofrendo. São pessoas que precisam de ajuda e o governo querendo botar essas pessoas na cadeia e o próprio governo que quer botar essas pessoas na cadeia é o governo que luta para o bandido ficar solto. Quer dizer, pelo amor de Deus, o mundo ficou maluco. Nós estamos vivendo num mundo maluco. O negócio ficou maluco, entendeu? Então, aqui, o que ele estava falando, que na hora que o fotógrafo estava falando, ele falou que fotografou a guarda nacional que estava ali. Eu acho que é a guarda nacional. Qual foi a guarda que ele falou? Tem uns nomes estranhos? Voltar aqui para você ouvir. Todos os senadores aqui, anteriormente, disseram algo bem claro. Já não bastasse a esquerda sequestrar a CPMI, que é um instrumento da minoria. Agora ela punta com a ajuda também do ministro de Estado. Um ministro de Estado que não quer ceder as imagens de um Ministério da Justiça que tem uma visão privilegiada. E aquela coisa, né? Cara, isso aí, ele não querer ceder, mostra o que ele está escondendo. O que tem nessa imagem que ele não quer que o povo veja? Porque todas as outras imagens foram liberadas. Por que aquela específica ele não deixa aí? ...da praça dos três poderes. Hoje, conforme foi dito aqui, houve uma situação, uma fala emblemática do fotógrafo da horta. Ele disse, olha, eu cheguei no estacionamento do Ministério da Justiça e vi com os meus olhos, e fotografei sim, ele dá essa resposta, ali, a Força Nacional de Segurança. A Força Nacional de Segurança. Então, o fotógrafo, ele fotografou a Força Nacional de Segurança. Mas o que estão fazendo ali? Por que eles não foram ajudar? Entendeu? É aí que levantou mais ainda o questionamento. Por que nós não temos essas imagens que mostram, por exemplo, a Força Natural de Segurança, que o fotógrafo tomou a foto? Por que nós não temos essas imagens? Ah, o Dino não estava ali, não dava pra ver. Então, tá bom, vamos ver o vídeo. Se dava ou não dava. Vamos ver se o Dino estava mentindo ou falando a verdade. Né? Interessante. E aqui, um dos melhores, no caso, não está como senador, está como suplente, mas um dos melhores políticos que nós temos na oposição, né? Vamos lá. A cena clássica que chamou a atenção de todos aqui é aquela cena da porta, onde você fotografa o agressor. E ali nós verificamos três fases. Fase preparatória, fase da execução e fase da checagem da imagem. Peraí, peraí, vamos usar a foto. Ó, vamos tirar a foto, peraí. Posiciona a sua preparação e depois executa a ação de ataque à porta. Só que a porta estava aberta. Né? Só que a porta estava aberta. Depois ele volta para a imagem. Não me pareceu um ambiente de ameaças ou agressões. Pelo contrário, a imagem mostra um clima tranquilo e, de certa maneira, até colaborativo. Eles olham as imagens e me parece mais escolherem imagens, escolherem ângulos do que qualquer outra coisa. Mas, ainda assim, se tivessem determinado que se apagassem as imagens, aquela imagem que circulou o mundo para caracterizar o movimento golpista, o movimento de bolsonaristas saiu da câmera de vossa senhoria. Sim ou não? Sim. Então, não faz sentido o argumento que vossa senhoria apresenta no âmbito desta CPI. Repito, eu defendo o direito de vossa senhoria atuar profissionalmente. Essa garantia é uma garantia constitucional e, por esse parlamentar, vai ser defendida sempre. Mas a versão que vossa senhoria traz aqui, ela não combina com os fatos. Ela é desmentida pelos fatos, pelas evidências. Poderia até fazer aqui a sugestão de se periciar as imagens. Vossa senhoria disse aqui que sofreu ameaças, que foi ameaçado, que foi constrangido. Mas, olhando para aquelas imagens, não é isso que a gente observa, não é isso que a gente enxerga. É, jornalisticamente falando, qual o valor de um flagrante preparado? Valor? Qual o valor probatório, qual o valor histórico de um flagrante preparado? Não sei esse, né? Não sabe? Não sei. O valor? Nenhum. Nenhum valor. Mas foi isso que nós vimos naquela cena da porta. Um flagrante preparado. Aquela ali, o Marcos Rogério, ele jogou o verde e colheu madurinho. Qual o valor de um flagrante preparado? O cara falou nenhum. Falou, então isso aí não vale nada que você fez. Não vale nada. Foi mais uma farsa. Mais uma farsa. O cara não chutou a porta. A porta estava aberta. Você mandou o cara botar o pé ali para você tirar uma foto. Estava com medo. O cara com medo, junto com as pessoas ali, batendo papo. Ficou por ali mesmo. A pessoa com medo. Porque tinham pessoas que realmente estavam com medo. E essas pessoas fogem. Então aqui foi... Mostrou assim na cara de pau. E aí, o que acontece aqui? O que acontece é isso aqui. Olha só. Vamos ver aí o que a oposição está fazendo. O Maurício Marcon, ele falou. Nós, na oposição, acabamos de pedir busca e apreensão das imagens dos Ministérios da Justiça via CPMI. Ou seja, não é via Xandão. Não é via A, B ou C. Não é via Dino. Agora foi via CPMI. Aquelas que o Dino não quer entregar, pois comprovariam que ele estava no MG, no Ministério da Justiça. Bem antes do que disse estar. E comprovaria sua omissão nos atos do dia 8 de janeiro. O Congresso não é circo para Dino fazer de palhaço. Olha, eu gosto muito do Maurício Marcon. Eu acho que ele tem feito um trabalho sensacional. E eu sempre apoio quando ele faz o que é certo. Eu sei que aqui vai entrar gente. Ah, não. Vai terminar em pizza. Isso não serve para nada. Somos negacionistas, negativistas. Por isso que eu não falo nem mais com o pessoal aqui no chat. Porque eu não tenho que falar por quê. O cara, são pessoas que eles não usam o óculos de Josué. Eles estão ali vendo o tamanho do problema. Que estamos perdidos. Que o mundo vai acabar. Que o Brasil vai acabar. Eles caíram nos profetas do caos e não dá. Cara, aqui nós acreditamos que vamos vencer. Nós acreditamos que teremos resultados. Nós acreditamos que a oposição está fazendo um excelente trabalho. Não é fácil. Porque o que as pessoas não entendem. É que eles pensam que a oposição está jogando sozinho. Não está jogando sozinho. Você está jogando contra um time que está jogando todo o aparalhamento do Estado contra você. Então não é fácil. Não é fácil. Mas eles estão fazendo. E isso aqui é sensacional. Ou seja, nós oposição acabamos de pedir busca e apreensão das imagens do Ministério da Justiça. É isso aí, meu filho. É isso aí. A CPMI tem poder de polícia. Então a CPMI vai fazer busca e apreensão. Tomar essas imagens e trazer. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Então muito bem feito aí. Vamos lá. Vamos fazer um giro de notícia agora. A Magazine Luiza registra prejuízo líquido de 302 milhões no segundo trimestre. Vamos desfazer o L, galera. Pessoal, uma pergunta aí. O petista já apareceu no seu grupo de WhatsApp ou ainda continuam desaparecidos? Porque no meu grupo de WhatsApp, os petistas que estão no grupo sempre falando besteira, já tem, já vai fazer mais de um dia que eu não os vejo desaparecidos. Procura-se o petista do WhatsApp. Então tá aí, ó. Desfaz o L porque o negócio ficou feio. Vamos lá. O WhatsApp admite ter comprado Rolex nos Estados Unidos e diz que não foi pedido de Bolsonaro. Bomba! Se isso aqui não é bomba, meu filho, o que seria bomba? Olha aí. O ex-advogado do presidente Bolsonaro admitiu ter comprado Rolex, mas diz que Bolsonaro não tem nada a ver com a história. Chora, meu filho! Manda isso aí lá pros petistas pra chorar. Cadê? Cadê as joias? Tá vendo as joias? Vamos lá. Vamos lá que a gente tá faltando aqui. Tá faltando... Olha aí, já tem quase 20 minutos. Tá faltando dois minutos pra gente acabar. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Vamos rápido porque a gente tem que acabar rápido aqui. Pera aí, vamos lá. Rapidinho. Duas apostas na mesma lotérica levam o prêmio milionário na mega-sena. Quais as chances? Nenhuma. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui são as coincidências que só acontecem no Brasil e no mundo petista. Vamos lá. Coronel Paulo Mendes, 8 de janeiro. Entre verdades narrativas. Sim. E as farsas. Muitas farsas acontecendo. Flucto de geração eólica solar pode ter causado apagão. Ih, rapaz. Ficou ruim com o pessoalzinho aí do verde, hein? Estados Unidos dizem não apoiar nenhum candidato das eleições da Argentina. Será que os Estados Unidos aprendeu depois que apoiou o Lula e levou muita porrada? E não quer mais apoiar? Deve ser isso. Vamos lá. Janja convida seguidores para a sétima marcha da Margaritas. A primeira marmita vai fazer a marcha aí que não vai dar ninguém. Vamos ver quantas pessoas vai dar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É leviano culpar a venda da Eletrobras pelo apagão, diz ministro. O ministro está chamando a Janja de Leviana? Porque quem questionou foi a própria Janja. Complicado, incomplicou. Aí, ó, tá. O advogado de Bolsonaro descomprou o Rolex nos Estados Unidos para devolver a União. E inzenta Bolsonaro. Ai, meu filho. Agora apagou um do SUS e no Sudeste foi planejado. Vamos investigar. Criador do termo Briggs chama ideia de Lula de ridícula. Criador, você não é o único não, tá? O que mais tem no Brasil é falando que as ideias do Lula é a ideia de jirico. É a ideia de retardado. Então é uma coisa muito complicada. Galera, todos os dias nós vamos tentar fazer isso aí. 22 minutos. Do momento que eu começo até o fim da live. 22 minutos. E eu quero que você fique os 22 minutos todos os dias junto conosco, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Que coisas boas aconteçam na sua vida. Que a gente comece esse dia com o pé direito. E vamos ver se os petistas aparecem no dia de hoje. Porque já vou meter essa matéria aqui agora. Que ri, alguém comprou a joia. Mas não foi o Bolsonaro. Tchau, tchau, galera. Te vejo daqui a pouquinho.